Boa tarde, amados! Eu quero passar para vocês, em apenas três minutos, os três passos importantes para você conseguir prosperar de verdade. Olha, amados, muitas vezes nós queremos prosperar, mas nós não temos atitude. Passa um dia, dois dias, uma semana, um mês, um ano, e a gente continua na mesma atuada. A gente não muda os hábitos e quer resultados diferentes. Entende? Então, nada vai acontecer. A rotina permanece e os resultados também. Mas, com estes três passos importantes, você pode e você consegue ir além e prosperar. Então, atitude é importantíssimo. Decidir e fazer acontecer. Mas, também, só atitude sem conhecimento não adianta. Por quê? Porque você precisa conhecer. Vamos supor que você decida montar para vender alguma coisa. Vamos pensar que você vai montar aí um lanchezinho móvel. Você precisa conhecer como é que faz para ter isto assim, a céu aberto. Quais as exigências das leis de alimentação? Quais os pontos que você deve estar, que tem fluxo maior de pessoas? Então, conhecimento é importantíssimo. E habilidades? Você tem habilidades para fazer? Você tem habilidades para realizar? No caso, se for para você fazer um sanduíche, um cachorro quente, você tem estas habilidades? Então, amados, você somando estes três passos, aí você vai. Ah, mas vai mesmo. Mas é preciso tomar consciência profunda para que as coisas aconteçam de verdade. Eu desejo, do fundo do meu coração, muita prosperidade para você. E é por isso que eu estou passando estes três passos. Gratidão, gratidão, gratidão.